Olá, meu nome é Naira Carro de Santos Manhães, participo do grupo de biofísica do CVPF, orientada pelo Daniel Acosta Alves. Também sou graduanda em biofísica pelo FRJ. Meu projeto visa o desenvolvimento de uma metodologia para estimar a velocidade de movimento de um grupo de bactérias magnetotáticas. Mas antes de falar sobre o projeto em si, gostaria de dar uma breve introdução sobre o que são esses micro-organismos que vão ser apresentados aqui. Bom, a gente pode descrever as bactérias magnéticas como sendo prokaryotos, flagelados, como a gente pode ver aqui nessas imagens, que possuem um diferencial, que é a orientação de acordo com o campo geomagnético. E essa orientação só é possível por conta dos flagelos e também por conta dessa cadeia de cristais magnéticos que ela possui. Essas cadeias são biomineralizadas dentro do próprio micro-organismo, numa organela chamada de magnetossoma. O magnetossoma, então, biomineraliza nanopartículas de ferro magnético, que podem ser tanto de gregita quanto de magnetita, e elas estão dispostas assim linearmente dentro do micro-organismo. Elas foram primeiramente descritas por Bellini nesse artigo e ele as nomeou de bactérias magnetossensíveis e também presumiu que provavelmente poderia haver dentro delas uma espécie de compasso magnético. Pouco tempo depois, em 1975, Richard P. Blakemore, nesse estudo, também observou esses mesmos organismos e nomeou-as como bactérias magnetotáticas e confirmou o que a Bellini havia pressuposto. Então, ele nomeou esse comportamento desses micro-organismos orientados pelo campo geomagnético de magnetotaxia. Bom, o objetivo desse projeto é observar a velocidade de um grupo de bactérias magnetotáticas, que são essas que eu acabei de apresentar para vocês, em diferentes intensidades de campos magnéticos, a fim de desenvolver uma metodologia adequada para estimar a velocidade de um grupo de bactérias. Sobre os materiais e métodos, após esses micro-organismos magnéticos serem coletados de locais de água doce, eles são armazenados nesses recipientes aqui. Nesse projeto, foram utilizadas as águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, que significa que elas são bactérias do tipo sul, ou seja, se orientam de acordo com o norte magnético. Além disso, elas são tipo cocos e costumam ficar nas camadas mais superficiais aqui do sedimento. E com o ocilisma pipeta, é retirada uma quantidade de água e de sedimentos também. E essa água é disposta num concentrador de vidro, que está representado nessas imagens. Esse concentrador, ele é posicionado à frente de um ímã para que haja a concentração de bactérias na ponta. Após isso, após aproximadamente 15 minutos, possui uma pipeta, é retirada uma gota desse local aqui. Essa gota é posicionada na superfície da lâmina, que está no microscópio óptico invertido, que também tem uma câmera digital acoplada. Nessa lâmina, a gente também tem a presença de uma bobina. Essa bobina é importante para que haja a geração do campo magnético local, juntamente com o voltímetro, que cria a corrente elétrica do campo. Então, foram utilizadas filmagens de 6 segundos de duração, aproximadamente, do movimento do grupo de bactérias. Essas filmagens têm 39 quadros por segundo e estão na resolução de 1024 por 768 pixels. Aqui é o voltímetro que eu havia falado. Essa chave é para mudar o movimento do grupo. A intensidade dos campos magnéticos foram medidas com o auxílio desse galcímetro. Foram filmadas 10 gotas e, para cada gota coletada, foram realizadas 5 filmagens. Cada filmagem corresponde a um valor de campo magnético diferente. Então, essa tabela relaciona exatamente isso, o número da filmagem, a sua respectiva voltagem utilizada e a intensidade do campo magnético gerada. Então, utilizamos esses valores, 1,4, 3,1, 5,2, 7,1 e 9,1. Eu trouxe uma das filmagens que foram feitas do movimento e, após todos esses vídeos terem sido feitos, eles são levados para análise no IMAJ. E o IMAJ divide o vídeo em quadros e essa análise dos vídeos é feita em escala de cinza. Então, através de um local selecionado, como vocês podem ver, ao longo de toda a área gravada, é gerada uma tabela de valores e um gráfico. Esses valores, eles dizem respeito à escala de cinza do vídeo. Então, essas tabelas, elas são geradas e armazenadas no Excel. E aqui, como a gente pode observar no gráfico, há uma parte que representa essa parte de fora da gota. Após isso, tem a borda, por isso essa queda. E depois, aí que a gente consegue observar o gráfico do movimento do grupo. Então, sempre observado e analisado a posição horária, o mínimo do gráfico. Porém, foi observado que há mais de um grupo com diferentes velocidades numa mesma gota. Então, a fim de melhorar a estimativa da velocidade, eu analisei apenas o primeiro grupo, o primeiro mínimo do gráfico, que foi exatamente esse que eu estou mostrando. 20 quadros depois, o gráfico ficaria assim e a tabela de valores seria essa. Aqui, podemos novamente observar a parte que não muda no gráfico, que representa essa, essa parte do vídeo. A queda, que representa a borda da gota. E aqui, o gráfico do movimento. E esse seria a posição horária e o mínimo que foi movimentada. Após feita essa análise no IMAJ e aquelas tabelas de valores serem armazenadas no Excel, essas tabelas foram levadas para o Origin. No Origin, é que de fato é feita a análise do deslocamento e da velocidade do grupo de bactérias. Então, os valores do primeiro quadro, do quadro inicial do movimento, eles são subtraídos de todos os demais quadros, a fim de igualar a zero aquela parte do gráfico que não muda. Em seguida, uma tabela é gerada no Origin e essa tabela contém os quadros, a posição horária de cada quadro, o tempo por quadro, o tempo por segundo, e, enfim, o deslocamento relacionando todas essas coisas. Após isso, é gerado o gráfico do deslocamento, que eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Nesse primeiro aqui, é da primeira gota, os dois são, inclusive o vídeo. Então, nessa primeira gota, com a intensidade de 1,4, a gente, ao fazer o ajuste linear, obteve velocidade de 172,8 pixels por segundo. Ainda na primeira gota, mas com a intensidade de 3,1, foi obtida a velocidade de 150,4 pixels por segundo. Uma outra informação é que a grade de escala, ela foi filmada, mas, por conta da pandemia, a gente não conseguiu fazer a conversão de pixels para micrômetros. E após terem sido feitas as análises de todas as filmagens, foi concluído que a velocidade do grupo de bactérias, ela decai conforme o aumento na intensidade do campo magnético. Então, aqui esse gráfico expressa isso, cada ponto representa um valor médio de 10 gotas. Nessa tabela, eu relaciono os valores das intensidades de campo magnético, que eu já havia apresentado anteriormente, as médias obtidas e o erro padrão de cada uma delas. Então, por que acontece esse decaimento da velocidade conforme o aumento do campo? A posição da cadeia de cristais em relação ao flagelo e também o número de flagelos, eles exercem uma grande influência sobre a movimentação desses micro-organismos. Então, esperado para bactérias com apenas um tufo de flagelos, e que também possuem apenas uma cadeia de cristais magnéticos, é que a velocidade, ela aumentasse de acordo com o aumento do campo, com o objetivo de uma posterior estabilização da sua trajetória. Porém, estudos feitos anteriormente com bactérias isoladas, que são esses que eu estou apresentando aqui, eles indicam que quando há mais de um conjunto de flagelos, e quando as cadeias não estão paralelas aos flagelos, há um conflito entre o alinhamento do momento magnético ao campo, que é criado através aqui do torque, e a direção de movimentação que os flagelos querem seguir naturalmente. Ou seja, isso leva a um aumento da trajetória que a bactéria vai fazer, e uma consequente diminuição no seu movimento. E isso foi observado, tanto nesses estudos feitos com bactérias isoladas, quanto no nosso projeto feito com o grupo de bactérias. Essas foram as minhas referências, e muito obrigada!